Fala, galera! Beleza? Mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Daniel e esse é o canal Daniel Giribóia. Pensando em comprar gemas para o GLA, PXG e muitos outros jogos? Conheça a Curse Diamonds, um revendedor oficial com diversos benefícios. Compre suas gemas e diamonds com desconto, segurança, rapidez e o melhor, sem limite mínimo. O que está esperando? Vem pra Curse você também! Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Que é o Bowser Blastoise. Para acessar, vocês vão estar aí no ACP, pulando aí no TC e vindo no cano aqui. E vão estar clicando aí no Blastoise, tá? Tem várias dificuldades, tá? Tem a de level 90, a de level 200 e a de 300+. Eu estou fazendo a de 200 mais aí. Porque a de 300 é muito difícil, tá? Para o meu nível. Então, vamos estar tentando aí fazer a de 300. Galera, lembrando que vocês podem estar indo de um lado para o outro, para a sala, tá? Pulando aí nesses canos. Mas tem um pequeno cooldown depois que você pula no cano. Então, se você pular uma vez, vai ter um cooldownzinho ali. Eu não sei exatamente quanto que é. Acredito que sejam uns 2, 3 segundos. E vocês têm que tomar cuidado com aquele poder de frente dele, a reta. Que ele vem e dá um... Ele pula no casco, começa a girar e... Vem para cima, tá? Esse primeiro dano aí é o maior. De resto, só você ficar correndo aí e soltando as CDs, tá? Não é fácil, galera. Mas depois de algumas tentativas aí, você pega o jeito. Lembrando que eu não sou expert aí no jogo. Eu sou iniciante, então... Para mim não é tão simples, mas... Para você aí que já é mais tryhard aí no game... Vai ser teta. Dá algumas recompensas aí. Você pode pegar o addon, entre outras recompensas muito boas aí. Até agora eu não tive sorte nenhuma de pegar nenhum dos itens. Também tem as raids, pessoal. Toda cidade aí vai ter uma raid na frente, tá? O segredo é você estar pulando de cidade a cidade e encontrando as raids que você não fez, tá? Nas cidades de canto são as raids iniciais, né? Mais fáceis. E vocês vão estar em cidade a cidade procurando essas raids, tá? As raids iniciais da 75k aí de experiência e 10 e aster ticket. Eu vou deixar rolando aí as raids iniciais. E na hora que chegar nas outras raids eu volto com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, galera, depois de ter feito todas as raids aí de canto, eu vim aqui pra Outland e vim fazer algumas aqui na Outland, que é um nível um pouco mais difícil, tá? Porém, não é tão difícil assim. As últimas são mais difíceis, tá? Em Orre lá, tem algumas bem mais difíceis. Eu nem tô fazendo elas porque no meu nível é bem difícil, até as que eu tenho aí uma vantagem elemental aí do meu clã. É difícil, por exemplo, a China e a Azumarill. Eu tenho que fazer várias e várias vezes pra conseguir donar e aí eu acabo nem perdendo o meu tempo, porque o tempo que eu perco fazendo essas raids aí, eu poderia tá fazendo mais experiência em outro lugar. Então eu nem faço. Eu faço mais essas de canto e Outland, tá? Upei aí o nível 219. É muito bom esse evento, galera. Garante uma XP aí diária muito boa, tá? Eu peguei bastante níveis aí só com esse evento e ajuda bastante. Fora que você pode tá juntando aí os Easter Tickets e pegando aí várias recompensas. Tem Addons, entre vários outros itens aí de decoração. E vale muito a pena tá fazendo esse evento, tá, galera? É rápido. Eu gosto de evento assim que seja rápido, tá? Você não tem muita dificuldade em fazer. Eu só não gosto muito da PXG colocar aí limite mínimo de level, tá? Por exemplo, nível 90 pra tá fazendo. Porque a galera aí do 90 menos só pode tá coletando os ovos e não pode tá fazendo aí o restante do evento. Eu acho isso aí, essa limitação chata, tá? Porque os player iniciantes também deveriam ter a oportunidade aí de participar do evento completo. Tirando isso, é um evento bem legal. Tem o Game Pass, tá? Você vai concluindo as missões aí avançando, tá? E vai conseguindo aí recompensas. Você pode comprar o Game Pass aí mais avançado. Mas eu não aconselho ninguém a fazer isso, é besteira. É, a não ser se você tem a grana sobrando aí na sua vida. Então vai que vai. Mas de resto é isso. Depois vocês podem vir aqui pra Easter Island e pegar aí a missão diária. De coletar os ovos, você pode pegar na região de Canto, Ori, Outland ou Nightmare World. Eu pego aqui, peguei a de Canto só pra gravar rapidinho pra vocês. Mas eu tenho pego a da Outland, né? Porque eu caço lá, então pra mim compensa pegar de lá. É bem fácil, é só você pegar, ver quais ovos ela tá pedindo aí e sair pelo mapa procurando, tá? Além disso, também temos aí no evento a grama alta. E como vocês podem tá vendo aí, eu acabei localizando uma grama alta aí. Na grama alta, vocês podem tá encontrando aí tickets ou pokémons, tá? E pode vir em pokémon China, então toma cuidado se você for nível baixo. Nesse momento aí acabou aparecendo um Shiny Venossauro pra mim. Eu quase fui de base, porque eu fico alternando entre minhas contas e eu mudo a talha do Revive. Nesse momento aí eu tava sem a talha do Revive. Mas depois eu mudei o atalho e deu tudo certo, tranquilinho. Vamos tentar capturar ele aí. Se capturar, né? É uma grana extra aí pra gente. Nunca tive essa sorte de pegar um Shiny muito bom. Porém, a esperança é a última que morre, né galera? Então, tá aqui aí um Tutu Indicat. Ativei um bônusinhos. Quem sabe, né? Mas não foi dessa vez. E dando sequência aí no evento. Depois de coletado os ovos, vamos lá na Aster Island entregar aí a Task, tá? Garante aí 150k de XP de boinha. Mais 100 tickets. Suave. E com esses tickets, vocês podem estar vindo aqui no TC, descendo a escadinha e trocando entre vários e vários itens que tem aqui. As recompensas começam a partir aí de 1.500 tickets e vão até 2.500, eu acho. Por aí. Tem essas tranqueirinhas aqui, mas eu não aconselho. Compensa mais os Addams aí e os últimos itens aqui que você pode estar vendendo pra algum player aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam aí de se inscrever, deixar um like, deixar um comentário também que eu vou responder todos vocês com muito carinho. E agora estamos aí com uma nova ferramenta no canal que é a de Apoia-se. Eu vou deixar aí no cards, tá? E também na descrição desse vídeo contendo o link aí do Apoia-se aqui do canal. Pra quem tá querendo dar uma ajuda aí pra nós. Então através desse link você consegue fortalecer aí o nosso canal. A trazer mais conteúdos com relevância aí pra vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos e... Fui! 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 Tchau.